Fala galera aqui quem fala é o Dodo e estou para um vídeo aqui do canal de Brawl Stars Vamos começar Não cara esse jogo eu não sou eu jogar Olha gente eles não me viram Eu vou ficar atirando aqui Ai olha eu tenho esquina panda Eu vou ficar com ela Muita zoeira Estão travados mesmo Gente, eu vou ver se nenhum dos meus amigos quer jogar comigo Que hoje eu já volto Ah, gente, bom Gente, nenhum dos meus amigos pode Porque eles estão estudando para a prova que vai terminar Eu já vou estudar por causa daquela hora, né? Sete e nove Ah, cara, pelo menos ainda é fã, né? Só que eu não nasço caixa perto Eu nunca cheguei no meio com caixa, eu não lembro Nossa, esse meio é muito pabu, cara Não vai louca, pã Eu fico errado Filho da mão, capira Gente, que não é? Gente, morri Olha o espetinho Vai lá, gente A PUNK tem que fazer tudo agora Essa pão vai muito louca, gente Essa pão vai muito louca Nossa, gente, tá... Eu tô muito travado Nossa Gente, eu não vou ficar bravo Hum? Tem que ter três dias, eu já vou conseguir aquelas coisas Tem que jogar muito, gente Eu não sei como que eu consigo aqueles agora que eu sei Eu nem sabia como que era Eu vou fazer um vídeo Nossa, pô, foi muito rico, cara Gente, eu já assisti o meu outro vídeo que eu falei antes desse Mas eu vou deixar o like, né, gente, vocês vão ver Eu acho que eu sou muito do along com a face Uff, sei que o protetor, então se eu já era, tá aí Eu acho que o protetor que ele está brincando Eu não soube Olha só Não estou brincando Não estou brincando Não estou brincando vendo? Não estou brincando Não estou brincando Não estou brincando Vamos lá. Nossa, gente. O meu amigo deve estar bem bravo comigo agora, mas é muito difícil. Ah, mas por que eu estou com a Denita? Ah, gente, por favor, me ensina. Eu não sei mais como vejo a skin e nada dos braus. Anda nos comentários se eu não consigo. Eu não acredito. Ah, mas é que eu não tenho satinha, porque eu acho que eu não tenho a skin dele. Acabei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi! Gente, calma aí, eu já falo. Tchau, tchau. Gente, eu já volto. Gente, a gente ganhou a partida, só que não deu tempo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou indo